Caminhoneiros continuam bloqueando rodovias em alguns pontos do país. Quem acompanha a movimentação é o repórter Luiz Turati e tem as informações ao vivo. Turati. De acordo com o último boletim da Polícia Rodoviária Federal, que foi divulgado agora há poucos minutos, permanecem em rodovias federais de todo o país 160 pontos de manifestações. O estado com maior concentração é Santa Catarina, seguido do Mato Grosso, Paraná e Pará. Aqui em São Paulo, são três pontos de interdições em rodovias federais e mais 21 em rodovias estaduais, com destaque para a rodovia Presidente Dutra e também Castelo Branco, que cortam a região da Grande São Paulo. Nós estamos aqui em uma das manifestações, na verdade, um dos bloqueios na rodovia Castelo Branco, aqui no quilômetro 26, altura de Barueri, onde os caminhoneiros ocuparam as três faixas da rodovia, causando muitos transtornos, dificultando o trânsito para veículos leves que precisam passar principalmente ali pelo acostamento ou se aventurar no meio dos caminhões. Na noite desta terça-feira, inclusive, esse grupo que a gente acompanha nesse momento entrou em confronto com o batalhão de choque da Polícia Militar, que tentou dispersar esses integrantes aqui com bombas de efeito moral. Mais cedo também, nesta terça-feira, os integrantes trouxeram crianças para cá justamente para dificultar o trabalho dos policiais. E é claro que esses e outros bloqueios acabam atrapalhando muito a vida dos paulistas, não só dos paulistas, mas no Brasil inteiro. Mas falando especialmente aqui de São Paulo, olha só, na rodoviária do Tietê e Barra Funda, que ficam na capital, foram canceladas até esta terça-feira 880 viagens de ônibus. De acordo com as empresas, algumas viagens, principalmente com destino para o Rio de Janeiro, já voltaram a acontecer na manhã desta quarta-feira, mas a recomendação é de que os clientes, os passageiros, entrem em contato com as empresas para saber se a viagem vai acontecer ou não. Já o Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos, informou que entre domingo e segunda-feira foram cancelados 25 voos por causa de uma interdição que causou transtornos para quem precisava chegar até o aeroporto ali na via que dá acesso aos terminais. Nesse momento, essa interdição já foi desfeita e os voos no Aeroporto Internacional de São Paulo foram retomados normalmente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 500 manifestações já foram desfeitas em todo o país até o momento. É com você aí no estúdio.